Gente, muito prazer em estar aqui com vocês. Eu sou o Marco Menelau, médico, sou pesquisador, cientista. Estamos aqui em mais um vídeo muito importante para você que é diabético, ou se você conhece alguém que é diabético, para alertar sobre essa condição aqui, porque o que nós observamos hoje é que a medicina tradicional não tem qualquer condição de tratar a diabetes do tipo 2, não está sabendo manejar essa doença. A diabetes do tipo 2, tudo que eu estou falando aqui é o diabético do tipo 2, não vale para o diabético do tipo 1. E também não quero aqui fazer disso aqui um consultório médico. Qualquer dúvida, procure um profissional de saúde, procure um nutrólogo, procure um médico que trabalhe nessa mesma linha de pensamento que eu advogo todos os dias aqui no canal. A nutrição é a coisa mais importante que você tem que fazer para um diabético. O melhor tratamento para a diabetes do tipo 2 é a nutrição. Não estou falando da diabetes do tipo 1, tá bom? A diabetes do tipo 2 é muito comum e o que acontece é que, como a medicina tradicional não consegue manejar direito essa doença, as pessoas vão sempre piorando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, com remédios mais fortes, para apenas tirar o sintoma que é o açúcar alto. E não fazem nada para resolver o problema na sua base, na sua causa fundamental, que é nutricional e metabólica. Então, gente, quanto de carboidrato... Nossa, é uma coisa tão simples. Se o problema do diabético é que o organismo dele não está mais conseguindo lidar com a quantidade excessiva de carboidratos que existe, tanto é que o sintoma principal é excesso de glicose no sangue, Então, como é que eu vou ter uma dieta com muito carboidrato? Então, isso não faz o menor sentido. Então, quanto de carboidratos um diabético deve comer por dia? Essa é a pergunta fundamental que eu estou fazendo aqui neste vídeo. Então, eu vou primeiro falar para vocês o absurdo, para depois a gente entrar na solução. O absurdo é que os especialistas no assunto, nos Estados Unidos principalmente, as pessoas que são mais gabaritadas para falar sobre isso, infelizmente estão dominando aí, eles estão sugerindo esse absurdo aqui, gente. Olhem o que dizem os especialistas. Que uma pessoa que é diabética tem que comer de 45% a 60% das calorias consumidas durante o dia de carboidratos. Isso não faz o menor sentido como é se uma pessoa não está conseguindo lidar bem com os carboidratos, não está conseguindo digerir os carboidratos, não está conseguindo metabolizar convenientemente esses carboidratos. Como é que vai consumir um excesso de carboidratos? Isso não faz o menor sentido. Então, você tem 1.800 calorias por dia, que é a média mais ou menos que as pessoas consomem, dividido por 2, dá 900 calorias de carboidrato, o que equivale mais ou menos a esse absurdo aqui de 225 gramas de carboidrato por dia. Então, não tem organismo que aguente, não tem pâncreas que aguente, não tem insulina que dê conta. E o resultado é que a grande maioria dos diabetes do tipo 2, se não fizerem uma abordagem correta e continuarem apenas tomando medicamento, que é isso que os médicos fazem, vai evoluir paulativamente para uma piora, a resistência à insulina vai aumentando cada vez mais e o final vai ser sempre ficar tomando insulina, vai ser um diabético do tipo 2 insulino-dependente, o que vai levar, inevitavelmente, a uma piora constante, essa insulina vai ficar sem funcionar. Eu vou contar uma história para vocês aqui incrível. Uma pessoa que eu atendi no hospital na emergência, que chegou a mais ou menos 60 anos de idade, com uma glicose de 590, 590, já quase em coma, e nós fizemos 12 unidades de insulina, da rápida, a insulina regular, e meia hora depois, 590. E fizemos de novo a insulina, e uma hora depois, 580, 530, 590 de novo. Ela passou o dia inteiro, ela fez uso de mais de 120 unidades de insulina regular, e a glicose dela não caiu nada. O que é um estado desse? É o resultado do absurdo que a medicina tradicional faz em relação a esse tratamento. Então, como é que você pode sugerir 225 gramas para uma pessoa que não está conseguindo fazer uma metabolização correta, que é o caso do diabético do tipo 2? E os absurdos que a gente vê são os diabéticos consumindo isso aqui. Gente, como é que um diabético pode consumir pão? Principalmente feito com o trigo, que é modificado geneticamente, que a gente conhece, que tem 400 vezes mais glúten do que o trigo antigo, e também muito mais carboidrato do que o trigo antigo. Então, é um pão modificado geneticamente, feito com o trigo modificado geneticamente, que tem muito carboidrato, e mesmo se não fosse, ainda não era recomendado. Porque o pão tem amido, e o amido é açúcar puro. Arroz e feijão também tem muito amido. O glúten, gente, um diabético não pode comer glúten, porque o glúten, ele atrapalha todo o processo de metabolização dos carboidratos, ele contribui para piorar a diabetes. E todos os alimentos que têm glúten, têm muito amido, e o amido é muito rico em glicose. Então, você quando digere o amido dentro do teu intestino, você vai jogar glicose pura na tua corrente sanguínea. Batata, o que eu vejo de diabético comendo batata, que é açúcar puro, é um dos amidos mais facilmente digeríveis, é a batata. Inhame, batata doce, infelizmente, são até alimentos saudáveis, mas o diabético não pode consumir isso. E outro absurdo também é comer lanches. É aquela ideia que ainda tem pessoas que defendem hoje. É um absurdo. Se o diabético está com insulina muito alta, ele é uma pessoa que tem resistência à insulina, como é que você pode ficar sugerindo que uma pessoa fique comendo de três em três horas para essa insulina estar sempre muito alta e manter a resistência à insulina? Isso não tem o menor sentido. É um absurdo. Então, o que o diabético tem que fazer é ter um tempo prolongado sem comer para poder começar a regular e dar conta desses carboidratos que estão sem metabolização. Principalmente a glicose, que é o que fica sobrando por aí, tanto dentro da célula quanto fora da célula em excesso no organismo. Bem, quando você come, você aumenta a tua insulina. Então, se você come de instante a instante, se você come, você está lanchando de três em três horas, tua insulina vai ficar sempre mais alta. E quando a insulina fica mais alta, você vai ter mais resistência à insulina e você piora o quadro da diabetes. Tá? Então, qual seria a solução, gente? Estamos aqui com a solução. Qual seria a solução para o problema? Você consumir carboidratos durante o dia, no máximo 50 gramas de carboidrato por dia. Esse é o segredo. Isso você consegue com a dieta low carb. Você pode ter esses carboidratos com frutas, o diabético pode comer muitas frutas, algumas frutas, não em quantidade excessiva, mas pode comer, para calcular um máximo de 50 gramas, principalmente as frutas que têm fibras em boa quantidade. não lanchar de forma alguma. Fazer apenas duas refeições por dia, comer apenas duas vezes ao dia. Isso é muito importante. Tá? Muito importante. Come o almoço e come o jantar e vai acostumando o teu organismo a ter esses espaços de tempo prolongado sem comer nada. E se você está comendo nada, não é nem low carb, é zero carb. naquele momento ali que você está sem comer, você está sem nenhum carboidrato entrando no teu corpo e aí vai dar tempo para o teu organismo, o teu pâncreas, a tua insulina darem conta do recado e organizarem essa glicose que está em excesso no teu organismo. Comer mais gorduras saudáveis. Gorduras saudáveis, ômega 9, ômega 3, aumentar a quantidade de sal de boa qualidade, principalmente o sal marinho, o sal marinho ou a flor de sal ou o sal do Himalaia. São três sais excelentes, mas dentre eles eu ainda prefiro a flor de sal. Então, aumentar a ingesta de sal de boa qualidade. Diminuir a ingestão de ômega 6 que está presente nas gorduras ruins e aumentar a ingestão e o consumo de ômega 3 para que você diminua essa diferença entre ômega 6 e ômega 3. Aumente o ômega 3 no teu organismo. Isso é muito importante até para a insulina funcionar melhor. E, principalmente aqui, para fechar com chave de ouro essa solução que eu estou dando aqui nesse vídeo de hoje, suplementar. Suplementar, gente, com vitamina C, vitamina D, magnésio, o zinco é muito importante para a insulina funcionar melhor. Vários minerais também estão presentes no metabolismo da insulina. O zinco é um deles. É muito importante para o armazenamento da insulina, para a ação da insulina. O cromo é um mineral fundamental para a diabetes. A maior parte ou todos os diabéticos estão com deficiência de cromo e o cromo ajuda a metabolizar melhor a glicose dentro do corpo. Então, são todos as vitaminas e suplementos, as vitaminas e minerais e fitonutrientes que ajudam bastante a melhorar o quadro da diabetes. É a dieta low carb, comer duas vezes ao dia, diminuir drasticamente a quantidade de carboidratos porque o problema da diabetes do tipo 2 já foi causado exatamente pelo excesso de carboidratos. Então, como é que você pode afirmar e querer um absurdo comer esse aqui de 225 gramas por dia? Isso é, para não dizer outras palavras, patético. Então, vamos colocar uma pá de cal nesse absurdo e vamos começar a ajudar as pessoas que estão com diabetes realmente a retirar isso aqui da alimentação e passar a comer alimentos low carb que são muitos. Muita gente pode estar perguntando agora, o que vai comer, doutor, se não comer arroz e feijão? Gente, arroz e feijão é uma questão cultural brasileira. O estrangeiro não come tanto arroz e feijão. O francês não come. O inglês não come. Então, por que a gente tem que comer arroz e feijão? A gente tem que mudar a cabeça da gente se a gente quer melhorar a saúde. Tá bom? Então, a mensagem que eu tenho aqui pra vocês 50 gramas é o máximo que uma pessoa que tem diabetes deve consumir de carboidratos. Tá bom? Muito obrigado pela presença e Deus abençoe todos vocês com um ano maravilhoso. E se você acha que o conhecimento desse vídeo aqui pode ajudar alguma pessoa que você ama compartilha ele agora aí no YouTube pra... Aperta no compartilhar e você compartilha pra WhatsApp dessa pessoa. Dá o teu joinha e também se inscreve aqui no canal pra ajudar a gente a que esse vídeo possa chegar a maior quantidade de pessoas, tá? Te aguardo no próximo vídeo. Forte abraço! Se você gostou do conteúdo desse vídeo eu te convido agora a conhecer o curso de suplementação inteligente. As pessoas estão comendo demais e encontram-se profundamente desnutridas. Faltam vitaminas, minerais, fitonutrientes. O corpo humano não vive só de calorias. Pra funcionar bem o organismo humano precisa de vitaminas e a alimentação de hoje não fornece a quantidade necessária dessas moléculas. por esse motivo nós precisamos suplementar. Nós precisamos voltar para o natural consumindo alimentos da terra e ao mesmo tempo complementamos a alimentação com vitaminas, minerais e fitonutrientes que completam a necessidade nutricional. Quando suplementamos de forma inteligente nutrimos cada célula exatamente do que ela precisa para que a saúde volte a brilhar. Um curso revolucionário. Bem, ele revolucionou a minha vida porque ele foi o produto de muitos anos de pesquisa. E quando eu comecei a fazer a suplementação eu transformei a minha saúde para melhor e você pode fazer isso também fazendo o curso de suplementação inteligente. Você sabia que se alimentando da melhor forma consumindo os melhores tipos de alimentos mesmo assim você ainda não consegue nutrir as suas células de tudo que elas precisam essa é a realidade que a gente visa superar fazendo a suplementação. Quando você suplementa a maioria das coisas naturais bioidênticas você está dando às suas células toda a micronutrição que elas precisam. Todas as vitaminas todos os minerais e todos os fitonutrientes. Esse curso o curso de suplementação inteligente vai ensinar você a suplementar vai ensinar você tudo sobre a vitamina C a vitamina D a vitamina A a vitamina E todas as vitaminas conhecidas. Você também vai aprender tudo sobre os minerais como o magnésio gente eu fiquei impressionado com a importância do magnésio. O selênio o silício o boro o cromo são todos minerais que ficam faltando com a dieta normal que tem que ser suplementados. na realidade suplementação não é remédio suplementação é alimento dentro de cápsula é nutrição inteligente é você dar às suas células tudo o que elas precisam quando você suplementa as suas células vão ficar em dia com vitamina C com vitamina D com vitamina B12 com vitamina A com vitamina E e nada melhor para o teu corpo funcionar bem do que você dar a ele a nutrição que ele precisa do que as células estarem todas nutridas com todas as vitaminas que elas precisam daí você vai aumentar a sua saúde então a suplementação vai complementar a alimentação normal dando aquele algo a mais que é fundamental para a tua saúde além disso tudo você vai ter os fitonutrientes o que são fitonutrientes são substâncias que existem nos vegetais por isso esse nome fito os fitonutrientes são substâncias que vão fazer muito bem para o teu corpo vão nutrir o teu organismo vamos dar alguns exemplos de fitonutrientes o resveratrol a quercetina a coenzima Q10 o ácido alfa-lipoico são muitos fitonutrientes que podem e devem ser consumidos na forma de suplementos para ajudar no teu metabolismo os fitonutrientes são muito importantes para o teu corpo funcionar bem com eles você vai aumentar a tua saúde e você vai aprender no curso de suplementação tudo sobre os fitonutrientes o curso de suplementação inteligente vai ensinar também a você sobre alimentos funcionais vai ajudar a abrir a tua consciência sobre a importância de se alimentar bem tudo isso gente online com as aulas totalmente online e você pode assistir esse curso no teu tempo assistindo as aulas na tua comodidade aí na tua casa no teu escritório na tua casa de campo onde você quiser e as aulas você pode assistir as aulas e voltar para assistir as aulas quantas vezes quiser porque tem isso também que é muito legal o curso é vitalício gente então você fica com ele você compra ele e fica com ele pro resto da vida então a promoção é essa o curso ele tem o valor de 400 reais é isso que eu estou mostrando aí na tela agora é o valor normal do curso e nós estamos dando essa promoção gente aproveita é a última promoção até o dia 31 o curso está saindo por 59,90 presta atenção você hoje clicando aí vai fazer tua inscrição por esse valor de 59,90 aproveita viu porque essa promoção tem tempo limitado então em vez de 400 pode riscar aí é 59,90 para você ter esse curso para o resto da vida aproveita essa promoção gente não perde tá gente corre lá faz logo tua inscrição antes que essa promoção acabe tá era essa mensagem que eu tinha para você gente o curso de suplementação inteligente um curso maravilhoso eu vou ser muito feliz em ser o seu professor e por fim gente eu vou te convidar já que você gostou do conteúdo desse vídeo que você acabou de assistir a assistir mais dois vídeos esse que tá aqui e esse outro que está aqui clica aí e você assiste esses vídeos maravilhosos que vão com certeza enriquecer você de conhecimento e ajudar você a aumentar sua saúde e aí e aí